A Sony revelou os jogos que vão chegar de graça para os assinantes do PlayStation Plus neste mês de julho. Um rumor sobre um dos jogos foi confirmado. Vejam agora. A Sony anunciou os jogos que chegam em julho ao novo PlayStation Plus, incluindo Crash Bandicoot 4 It's About Time. A chegada deste game confirma o rumor que indicava que o título seria o grande destaque deste mês. Crash Bandicoot 4 está disponível para PS4 e PS5. No game, os personagens estão de volta com um ataque enorme, e não apenas neste universo, mas em todo o multiverso. Controle os quatro poderosos guardiões do espaço e do tempo que darão a Crash e Coco o poder de desafiar as regras da realidade e superar obstáculos perigosos de maneiras novas e impressionantes. Além deste game, outros dois também estão disponíveis. The Dark Pictures Anthology, Man of Medan e Arkadidon. Em The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, cinco amigos velejam em uma viagem de mergulho que logo se transforma em algo muito mais sinistro. Todos os personagens jogáveis podem sobreviver ou morrer, e as escolhas que você fizer é que vão definir o destino. Já no jogo Arkadididon, Gilly, dono de um arcade local, está tentando salvar o negócio de uma mega corporação misteriosa, a FunFunCo. E a melhor maneira de resistir é com um novo e rápido superjogo. Infelizmente, a corporação fica sabendo do plano de Gilly e faz um ataque cibernético injetando um vírus no jogo. Agora, cabe a você salvar o game e o último arcade, também conhecido como Fliperama, local nessa aventura cooperativa de tiro multiplayer em constante evolução. E quem também anunciou novidades para os assinantes foi o Xbox Game Pass. A plataforma vai receber seis novos jogos. Acompanhe. Já sabíamos que Far Cry 5 estava a caminho do Xbox Game Pass em julho, mas outros cinco games também chegam ao serviço neste mês. Entre eles, teremos a chegada do game independente Last Call BBS, do simulador de tênis Match Point Tennis Championships, da aventura puzzle Escape Academy, do multiplayer interativo As Dusk Falls e do game narrativo Immortality. Far Cry 5 é ambientado na fictícia Hope County, em Montana, nos Estados Unidos, onde um pregador cristão chamado Joseph Seed alcançou proeminência. Seed acredita que ele foi escolhido para proteger o povo de Hope County de um colapso inevitável e estabeleceu uma congregação chamada Projeto do Portão do Éden. Já Immortality traz a história da estrela de cinema Marissa Marcel. A artista produziu três filmes que jamais foram lançados e depois desapareceu inexplicavelmente, cabendo aos jogadores descobrirem todos os mistérios sobre essa história. Escape Academy é um game colorido que traz uma escola onde estudantes treinam para se tornarem os melhores escapistas. É possível jogar sozinho ou com dois amigos.